Foi próximo das 17 horas deste domingo quando este acidente foi registrado. O forte impacto entre este Peugeot e um Gol aconteceu entre as ruas Antonina e Anchieta, no bairro São Vicente, em Pato Branco. Um dos carros chegou a ter os airbags acionados devido ao choque. Felizmente, nenhuma pessoa se feriu gravemente. Apenas uma vítima sentiu algumas dores e foi socorrida pelo SAMU.